Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhores vereadores, minha solidariedade aqui a todos os servidores da justiça que nos prestigiam nesta manhã, o pessoal dos nossos servidores, o pessoal da União de Bairros. Eu fico indignado de ter que voltar ao assunto por conta de que parece um baile de loucos que nós estamos participando, porque, bem na sua expressão, presidente, o samba do crioulo doido, a Prefeitura Municipal resolveu distribuir nas mídias contestações aos artigos aprovados no plano diretor por esta casa, por praticamente unanimidade, com apenas o voto do líder do governo contrariamente. Eu me refiro e começou exatamente numa postura não de questionar as grandes porcarias que tinham colocado no plano diretor, tipo redução de índices, alterações de zoneamento, que iam travar a cidade, que iam literalmente travar a cidade. Aí atacam na questão subjetiva, de interpretação. Está aí um texto colocado nas mídias sociais que trata das unidades de conservação de Caxias do Sul. Eu tive a oportunidade de colocar, é importante, ao que nos prestigiam também pela TV Câmara, Canal 16, de colocar aqui exatamente os termos em que foi colocado no plano diretor essa questão das unidades de conservação, que é um texto que faz parte de praticamente todos os planos diretores pelo Brasil lá fora. O texto, o capto do artigo, ele diz o seguinte, presidente, o patrimônio ambiental do município deverá ser protegido por meios de unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável, descritas e caracterizadas a seguir. E aí vem 16 itens, aonde cita as unidades de conservação, parques ecológicos, reserva natural, palanquinhos, que foram aprovadas por esta casa através de lei. A lei descreve o que é a unidade de conservação que foi aprovada aqui por esta casa. Não é a unidade de conservação prevista no Código Florestal, que de jeito forçado a Secretaria do Meio Ambiente, induzindo em erro a população, está a colocar de que agora, vereador Adiló, nós trancamos a cidade. Então, 10 quilômetros ao redor de tudo, mas aqui, lá no parque, perdão, no Mato Sartori, 10 quilômetros ao redor, nada mais poderá ser construído. É isso que eles estão espalhando pela cidade. Essa administração está batendo cabeça, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Está batendo cabeça, não sabe mais nem o do que fala. Não sabe mais nem do que fala. Aqui não se trata da unidade de conservação prevista no Código Florestal Brasileiro. Se trata das unidades de conservação criadas por iniciativa do próprio Poder Executivo ou por iniciativa desta casa. A Reserva Natural Palanquinhos, sim, ela é, do ponto de vista da forma como ela foi aprovada nesta casa, nos termos da legislação federal. Já o parque do Mato Sartori é um parque ambiental destinado especialmente à questão da educação ambiental. Então, está bem descrito na lei. O parque dos Pinheiros, ali no Madureira, é uma reserva de proteção ambiental daquele espaço, como é o Parque Cruzeiro do Sul, como é o parque do Mato São Vito. Então, as coisas já estão acontecendo do outro lado lá, sem orientação zero. A outra que eles estão colocando com relação às chamadas zonas de macro-drenagem, drenagem, perdão, vereadora Denise, como é que é? Ocupação controlada, drenagem dos arrois situados dentro da área urbana do município. Nós tivemos o cuidado de reunir com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, porque nós tínhamos dúvida com relação ao assunto. E os técnicos mesmo recomendaram, ó, é bom excluir isso do plano diretor, porque a legislação estadual e a legislação federal já regra isso. E foi o que fizemos. E parece que a secretária do Meio Ambiente, a senhora Patrícia Razia, parece que esse é o nome, ela não concorda com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa administração, ela dá provas, né, dá provas cabais de que perdeu o rumo. Perdeu o rumo. Quando veta integralmente o plano diretor da sua autoria, o seu próprio projeto, eu não conheço, nesses anos que estou nessa casa, de que um prefeito tenha encaminhado à casa um veto, do vereador Felipe, do seu próprio projeto. Eu até entenderia se o veto fosse aos artigos que eventualmente nós acrescentamos, ou que melhoramos, né, ou veto aos artigos que suprimíamos, por conta da formulação equivocada da revisão que foi encaminhada à casa. Mas eu sou obrigado a concordar que é melhor manter o atual plano diretor, manter o atual plano diretor com algumas melhorias, do que aprovar a proposta original de revisão encaminhada à casa. Então, nesse sentido, é que nós temos que passar a nos preocupar que o problema mesmo de tratamento psiquiátrico, que prescrevia o meu saudoso e querido vereador Virgínio Costa, eu acho que deve se estender para mais pessoas, não só para o gestor. Pois não, vereador Felipe? Vereador Eloy, na verdade, o município não sabe para que lado atuar, né? Porque eles não tiveram a capacidade de fazer um veto parcial no plano diretor, aí vetaram o seu próprio projeto, onde a Câmara modificou em torno de 30% do projeto inicial, vetaram o seu projeto, encaminham o veto total para a Câmara, esperando que a Câmara derrube o veto, para eles entrarem com o Madin, e a cidade ficar aí sim sem plano diretor. É isso que eles estão pensando. Essa é a maldade contra a cidade. Só que a gente pode pensar, inclusive, em acatar o veto, acatar o veto e fazer emendas no plano diretor atual. Por que não? Por que não? Para nós, nós somos responsáveis, ao contrário do que está acontecendo por aí. Então, brincar de cidade, isso aqui não é lego, Caxias não é um lego que tu monta e desmonta. Tem que levar a sério. O plano diretor é muito sério. E se não teve a capacidade para entender isso até agora, me diz com o vereador Eloy, mas nós temos que pensar muito bem em como é que nós vamos nos comportar na hora do veto desse processo. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Adiló. Obrigado, vereador Eloy. Eu, olhando ali as publicações da Prefeitura, eu chego ao ponto de que isso aí são publicações irresponsáveis, até com fundo criminoso, porque é criar uma confusão, um pavor na cidade, afastar os investimentos. E eu cito só um caso que está aí, que é, olha, isso aí é de uma infantilidade, é assim, impressionante. O Parque da Festa da Uva não poderá mais fazer evento, porque está ali, ó, está ali. Propaganda oficial do município, mas aonde nós chegamos, pelo amor de Deus, risco de alagamento, se tem alguém que experimentou as maiores enchentes dessa cidade, foi Vossa Excelência e este vereador, 2012, 13, 14 e 15. Então, limpem os tanques de contenção existentes, que já fazem muito mais do que ficar publicando essas bobagens aí, tentando jogar a população contra a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores está muito madura e tem responsabilidade sobre os seus atos, soube ouvir a população, sabe ouvir, é a única porta que sobrou para a comunidade. Então, não faça isso com a Câmara de Vereadores, porque isso aí beira realmente a insanidade e o que estão fazendo com essas publicações. Obrigado pela parte. E concluo, senhor presidente, dizendo, 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 senhor presidente, que a estratégia da administração, o vereador Renato Nunes, ela é tão imbecil que eles já anunciam o segundo passo. Se a Câmara derrubar o veto, vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, literalmente, nós vamos trancar a cidade. E a Câmara é que vai ser a... O que a procuradora do município, Caça-Cum, disse literalmente, na entrevista que foi colocada. E aí, eu não me considero um imbecil, me considero até uma pessoa que entende, compreende e sabe desses joguinhos matreiros, que acontecem do ponto de vista da política. Então, prefeito Daniel Guerra, o seu problema mesmo é de tratamento. É de tratamento. É de tratamento. Vá se tratar. Vá se tratar. Cuide da sua saúde. Porque, efetivamente, o senhor não está lidando com pessoas que não estão favoráveis a defender os interesses da cidade. Nós estamos aqui defendendo os interesses da cidade de Caxias do Sul. Então, nesse sentido, faça-se a salva, senhor presidente. E até peço a Vene, a vossa senhoria, no sentido de orientar o nosso setor de comunicação para desmentir essas questões aqui, né? Ok. Porque senão fica só a versão do lado de lá, né? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Uma declaração de líder solidariedade.